P.T. Kazin M.H. Muito difícil parar P.T. Goku e Vegeta Jogo descolorante no cabelo Super Saiyajin pra poder tirar zika Pode falar Tapa na cara de quem não acredita Cês não aguentava me peita sozinha Imagina depois da fusão com Vegeta Taka no目的 que é Taka no cabelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu não sei, eu não sei, eu não sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.